O que eu vou apresentar agora é Lúcia 23, Jesus da presença de Pilatos. O sofrimento de Jesus Cristo foi assim, uma noite toda na presença das autoridades. Andava para todos os lados, ninguém nos via nada. Veja o que aconteceu, passou a noite toda, o dia nasceu. Pilatos interrogou, tu é o rei do judeu? Diz Jesus, tu disseste que eu sou. O meu reino é deste mundo e deste mundo eu não sou. Pilatos lavou a mão e entregou a multidão para crucificar. O povo se alegrou, chegou Jesus Cristo e foi arrastando, subindo aquela terra. Eu tenho o meu pensamento, igual o monte da multidireira. Então o esforço andando, chegou no monte da cadeira. A cruz era tão pesada que Jesus nem podia carregar. Mas chegaram mais na frente, fez ele o que aconteceu. Encontraram o homem que ele deu. O homem que ele deu, o homem que ele deu, carregando aquela cruz, não podia retramar. Quando chegou no monte da cadeira, colocaram Jesus Cristo numa beira. Pregaram a mão direita e pregou a mão queda. Levantaram Jesus Cristo, Jesus ficou no meio. Amém, meu de nós? Amém!